Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Dr. Helder Reis pela sua vinda. Retirar mais uma vez qualquer carga inquisitória que possa existir neste tipo de audição e pôr-lhe algumas questões para ajudar a clarificar aqui este processo. Não lhe vou colocar nenhuma questão relativamente aos 3,5% porque isso é matéria de natureza política e é uma opção política e por conseguinte este requerimento tem a ver com matéria de natureza técnica e não matéria de natureza política. O Tribunal de Contas de facto considerou que dois secretários de Estado do anterior Governo comprometeram à ADSE cerca de 29,8 milhões de euros ao Serviço Regional da Madeira. Quando devia ter sido usado dinheiro do Orçamento de Estado. Num relatório do Tribunal de Contas refere que em setembro de 2015 a ADSE usou excedentes 2014 e receitas próprias de 2015 para pagar os tais 29,8 milhões ao Serviço de Saúde da região da Madeira. Diz o documento que foi autorizado esse pagamento sabendo que a ADSE não era responsável desde 2010 pelo pagamento desse serviço e que portanto e tal poderia constituir uma matéria de infração quer reintegratória quer sancionatória. As perguntas que lhe quero colocar são muito objetivas e têm a ver com estes três pontos. Perceber se o Sr. Secretário de Estado na altura deu alguma indicação ao Diretor-Geral da ADSE relativamente a esta matéria ou se cruzou informação com o Secretário de Estado da Saúde nesta matéria. Apesar também da diferença de entendimento que supostamente tem relativamente à matéria do relatório do Tribunal de Contas queria perguntar-lhe que tipo de valor jurídico que acha que deve dar a esta decisão ou a esta auditoria do relatório do Tribunal de Contas e que tipo de racionalidade como há pouco também perguntei ao Sr. Secretário de Estado da Saúde que tipo de racionalidade estava na fundamentação desta divergência. E por último, queria perguntar-lhe o seguinte. Eu tenho em meu poder as folhas de receitas do Orçamento de Estado da região da Madeira desde 2010 até 2015. Em 2011 tem uma receita na rúbrica 02 com participações da ADSE de 10 milhões, 2012 5 milhões 521, 2013 5 milhões 623, 2014 5 milhões 623. Sumando isto tudo, por curiosidade, verifiquei que o montante era muito semelhante ao montante em causa dos 29.8 milhões. A minha dúvida que subjaste é de facto se este valor foi um valor não executado em termos orçamentais ou se nada tem a ver com isto, se foi um valor executado e que portanto é só mesmo o ajuste de contas que de facto se refere o Presidente da região autónoma da Madeira. Muito obrigado.